E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e estamos aqui para mais um episódio de A Lenda dos Campeões Jovens Pois é, estamos aqui hoje para... Faz continuar aí montando nosso time pro competitivo, se preparando pro próximo ginásio Teve muito comentário e muito comentário bacana Eu ainda estou com muitas dúvidas do que fazer Mas, nesse vídeo, então né, deixa eu voltar aqui pra tela Volto o meu Pokémon com a RMC aí, o Charizard... Ai, saiu o Charizard Ó o Charizard... Eita porra, o que foi isso? Ah, tá aqui o Fearow sem querer, tá Vamos dar um Flame Tower nele e vamos matar ele logo, vai Pode voltar, Charizard Então pessoal, é o seguinte, eu comecei aqui do lado do Mewtwo e do Entei, né Que são aqui só decorações do servidor Bom, a gente precisa pegar o Ghastly Isso é o principal objetivo desse vídeo, tá Ghastly, função número 1 Já me disseram que ele fica perto do Ginásio do Trovão, tá A maioria das pessoas no último vídeo comentaram que ele fica próximo do Ginásio do Trovão Então, lá vamos nós Aparentemente, então, Charizard, Vinossauri e Slobro são certezas no time Monferno e Pringlup, a gente tá treinando eles só pra eles ganharem o... Só pra liberar Pokédex, tá E que mais? Eu acho que é isso Bom, tamo aqui no Ginásio do Trovão, só que tá de dia, velho Eu acho que o Ghastly só aparece à noite Eu não lembro onde fica a porcaria do Ginásio do Trovão Deixa eu ter certeza aqui As coordenadas deles são 3067 2562 Então, eu preciso diminuir aquele ali, ok Então, é nessa direção E 2562, eu preciso aumentar ali Então, 2562... Ó, então, peraí, 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 peraí Eu preciso ir pra lá Eu mexo aonde? Pera, eu preciso diminuir aqui Eu sempre me perco essa porra, tá Eu preciso diminuir Então, eu preciso ir nessa direção Ah, não Eu preciso ir nessa direção pra diminuir aquele ali, né E o 2500, eu preciso subir Então, eu preciso ir nessa direção aqui pra achar o Ginásio Elétrico, né Beleza Então, bora Ai, ai Joguei o Charizard Não, não, Monferno não Eu quero o Charizard aqui, tá Vamos jogar o Charizard E vamos lá procurar o Ginásio Elétrico Porque, aparentemente, nas redondezas dele É um bom lugar pra treinar E um bom lugar pra achar o Ghastly E talvez eu consiga um pouquinho de comida Em teoria, tá pra cá É 3200 e pouco, né E eu já passei 2600 Não, era 3.000 e pouco Já errei, já Já errei feio de novo Gente, eu sempre erro Como eu sou mongoloide, parceiro Meu Deus do céu Caralho, eu errei Ridiculamente feio É 3.000 e pouco E 2200 Eu já Eu tô perdido, gente Eu tô perdido Bom Eu preciso achar, então, o Ginásio Elétrico Eu preciso que fique a noite Agora são 3 horas da tarde Então Talvez eu seja até um bom horário mesmo Eu me perdi de novo Nossa, eu me odeio muito Sério, eu odeio quando me perco nessa porra Era 3.000 e pouquinho 2.000 e pouquinho, né Era 3.000 Olha, olha, olha Achei, 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 achei Achei, caraca Eu sou muito lesado Sério, às vezes eu me supero na lesadez Tá Então O pessoal falou que aqui ao redor do Ginásio Elétrico Tem Ghastly Certo Então eu vou ficar por aqui E vou treinando enquanto isso E aí quando chegar ele Eu tento capturar ele Aí tem vaquinhas Então talvez aqui eu também consiga Eu consigo fazer uma mini base aqui por perto Pra ter comida E ficar por aqui caçando o Ghastly Então Eu vou cortar Caralho Eu vou cortar o vídeo E vou voltar somente quando eu estiver com o Ghastly No final das contas Certo Enquanto isso eu vou treinando aqui De maneira bem rápida Bem tranquila Bem sucinta Tá Tendo o Ghastly A gente se preocupa em transformar ele em Gengar Vai ser a nossa segunda preocupação E na verdade em Haunter Depois eu vou ter que trocar pra virar Gengar Mas até lá Vai demorar um pouquinho pra gente Pra gente chegar nesse ponto Então Deixa quieto Bom Vou treinando então Pegando comida E eu volto com vocês Assim que estiver a noite Assim que eu achar a porcaria do Ghastly Olha aí galera Se o Monferno já não tá evoluindo Velho Puta Isso aqui pra Pokédex Vai ser um belo avanço Cada Pokémon desse que eu pego Evolui duas vezes Então é um Pokémon que eu pego E eu pego três No final das contas Pro Pokédex Isso é muito irado Ele tá agora evoluindo E ele virou O que ele vira? Puta Esqueci Monferno evoluiu pra Infernape Velho Caralho É irado Ele ganhou Close Combat Caralho Eu tenho duas Close Combat Então eu posso deletar uma Beleza Cadê ele? Ah ele não tá pra fora Tá Foda-se É Eu vou pegar aqui Pedra E Ah ele deixa eu trocar O XP Share né Antes de tudo né Antes de qualquer coisa Ai caralho Dropei o bagulho O XP Share buga um pouquinho Pra Aí beleza E agora Então vamos evoluir o outro E eu juntei um pouquinho de comida E tá ficando a noite velho E o Charizard tá lutando Contra o Starraptor Vamos dar um Flame Tower aqui E beleza Então eu vou pegar aqui Madeirinhas pra fazer Um forninho né Pra eu ter comida Por aqui pela região Enquanto eu caço o Ghastly Que eu vou fazer um acampamento Pra caçar o Ghastly Tá E aí Eu só voltei realmente Por causa da evolução Aí pro Infernape E eu vou continuar então aqui No treinamento Cabulauser Galera achamos 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 Calma 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 Eu preciso jogar o Pokémon Certo nele Eu vou de Ah não Eu vou começar com o Quick Ball Vai ser a primeira coisa Ele é nível 16 Vai me dar trabalho Caralho 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 Eu vou começar já na Quick Ball Cadê? Bag Pokebola Eu tô com meus Pokémons muito fortes Cadê Quick Ball? Eu não tenho Quick Ball É mentira que eu não tenho Quick Ball É sério que eu não tenho Quick Ball Eu não tenho Quick Ball Ah tem assim Quick Ball Beleza Começo da partida Já vamos jogar uma Quick Ball Vamos ver se pega um Ghastly Nível 16 É um pouquinho alto É um tipo de Pokémon Meio chato pra capturar Eu tenho que tomar muito cuidado Para não matar ele Capturei Ah Moleque 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 Eu nem acredito Velho Finalmente Conseguimos Porra Eu não Sério Eu não acredito Eu não tô acreditando Que a gente conseguiu Capturar um Ghastly Meu Deus Bom Agora a parada é a seguinte É treinar ele Tá Até o nível Até ele evoluir pra Haunter E depois que ele virar Haunter Eu arrumar alguém Pra fazer aquele esqueminha De troca comigo E porra Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Que a gente conseguiu Pegar esse Ghastly Sério Então Agora vamos dar aquele gás Treinar ele pra Pra Haunter E depois de Haunter Aliás Inclusive eu vou colocar ele em primeiro Porque eu quero Da EV pra ele Ai ai Pera aí Pega esse negócio aqui de volta Pega de volta Pega de volta Pega de volta Tá lotado Tá Preciso dropar alguma coisa Pera aí Deixa eu comer a batata Beleza Aí peguei O ovo da sorte Vai para o Não pode ir pra ele mesmo Pro Vou colocar pra ele A Metro Brace Ok Pra dar bastante EV pra ele Pra ele ficar Apelãozão Então só se liga o processo de treinamento Ah não Cacete Não era isso Pera aí Dá um Dá um flame burst Vai só pra acabar com essa letreta logo O processo da briga Vai ser o seguinte Eu vou pegar o Ghastly Certo Vou jogar em cima Ih eu tô cheio de Caralice aqui Deixa eu ver se eu consigo Ah foda-se Vai Beleza Vem o Zubat Tá o Ghastly Eu vou trocar rapidamente Pro Pro Charizard Certo Charizard chega lá já Chutando Chutando a barraca Mas na verdade eu não queria lutar Contra um Pokémon bosta desse Não queria lutar contra um Pokémon decente Tipo Não sei que nível que vai estar aqui Noctowl ali Então nem vou Nem vou atrás Mas tem um Golbat aqui Não tem? Ó um Golbat nível 46 Eu preciso ir nele Ih mas ele tá cercado de Os Zubatzinhos bosta Volta Ghastly Eu quero o Golbat A gente vai pra cima de um bicho Desce Ai 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 Volta Golbat Caralho velho Eu não consigo pegar o Golbat Deixa eu ver o Pokémon aqui Com o nível alto Eu queria pra sei lá Pegar só pra mostrar pra vocês O esquema de treinamento Como é que vai ser Deixa eu ver se hipnou aqui Qual é o nível dele Aí 47 ó A gente joga o Ghastly Certo O Ghastly vai entrar Aí a gente substitui rapidamente Pro Charizard O Charizard vai lá E finaliza a luta rapidamente Com dois ou três ataques Se liga Dois Slime Towers Já era Beleza Ó Aí eu já Ó o Ghastly ligando Mano Confuse Ray Tá Agora eu preciso tomar muito cuidado Com as habilidades dele Porque eu não manjo muito Lick Ele Eu dou uma mordida Eu dou uma lambida nele Deixa ele com Paralise Beleza Spite Ele dá um movimento E corta Quatro PP Tá Não Não quero Foda-se Beleza Então agora ele aprendeu Confuse Ray Ele já foi pro nível 19 Daqui a pouquinho ele vai ler pra Haunter E as coisas estão indo Muito bem Jovens Então é isso aí pessoal Eu vou cortar Vou fazer o treino dele aqui E depois a gente vai lá Repensar o nosso Ih o Primlop tá Detonado Eu preciso ir no centro do Pokémon Então depois a gente vai lá E vai repensar aí nosso time Para o competitivo Vou ler mais alguns comentários lá Pegar mais algumas dicas Teve gente que falou que o Joe Tem uma boa escolha Teve gente que falou que o Joe Tem uma péssima escolha Então eu tô realmente bem dividido Bom Eu volto com vocês daqui a pouquinho Pra gente Olha um Boss Caraca Já vamos pra treta aqui Já vamos filmar a treta com o Boss Joguei o Ghastly O Fearow tá nível 66 A gente já vai substituir pelo Infernape Porque eu quero que morra Porque o Charizard tá meio que sem vida Vamos dar Flame Will Infernape caiu Beleza Pode entrar Slowbro Slowbro vai mandar Uma maldição nele Porque ele vai morrer com certeza Ih não pegou a maldição Que bosta Vamos dar Confusion então Ai que merda Tá que fraco esse Confusion da porra Vamos dar outro Curse Eu vou tentar amaldiçoar ele Se eu conseguir amaldiçoar ele Puta não pegou de novo Ai caralho Vamos dar Vamos dar cabeça Ih porra caiu Vamos então com Venossauro agora Pra dar um pouquinho de dano nele Com Folha Navalha E morreu também E Charizard agora pra finalizar Espero que o Charizard segure essa treta aí mano Segurou Beleza O Charizard tá muito forte né velho Meu Deus Demorou Ah Dropou o Max Revive no chão Que desespero E o Ghastly ganhou o level pra porra Tá Ele ganhou o Sunker Punch agora Ele ataca primeiro E Tá Tá Deixa eu ver aqui a Min Luke Hum Tá O cara fica impossível de fugir Foda Foda-se Eu não preciso disso Pelo menos não por enquanto E o Caralho Charizard perdeu o inferno Eu vou tirar a Fire Fang Aqui eu menos tô usando dele E eu ganhei um revive máximo Que ficou aqui no chão Porque eu não tenho espaço Vamos comer essa cenourinha aqui Certo Eu vou comer até um bifinho ainda E vamos pegar esse Max Revive Vamos pra nossa casa E eu volto com vocês Aliás Galera Agora a parada é a seguinte Eu preciso treinar Certo Vamos lá dar um barra home home Eu preciso treinar meus pokémons E deixa eu guardar as coisas aqui Eu vou guardando Eu vou trocando ideia com vocês Então eu preciso treinar eles Eu preciso Fazer uma série de coisas Na verdade Agora não tem muito o que eu Eu filmar Digamos assim A não ser que eu preciso Decidir qual que vai ser o time Quando eu tô gravando esse episódio Eu ainda obviamente não fui viajar Mas Eu estou saindo pra viajar Então eu já vou gravar Mais alguns episódios Da Lenda dos Campeões Pra ficar aqui guardado Pra vocês Ok Pra ficar já arrumadinho Pra vocês não Não ficarem sem vídeo E Eu posso colocar essa flor por aqui Que saco Não queria ficar caindo Nesse negócio aqui não Aqui ó Tem grama Tá Então Eu queria Eu vou ter que deixar Alguns episódios gravados Então eu não vou conseguir Ver os comentários Antes dos próximos dois vídeos Porém Deixem os comentários Mesmo assim Porque assim que eu voltar de viagem Eu vou ler tudo E a gente vai decidindo junto Qual é a melhor estratégia Eu volto no domingo E no domingo mesmo Aliás Eu volto acho que no sábado E no sábado mesmo Eu já Eu já gravo o episódio Que vai no ar domingo Que é a gente conquistando A sexta Ou sétima insígnia Acho que é a sétima Sétima insígnia Eu não sei Não lembro Acho que é a sexta E whatever Aí eu já gravo a gente conquistando A próxima insígnia Também Beleza galera Então eu queria agradecer mais uma vez O pôr de todos vocês Nessa série Que tá sendo uma das mais divertidas De se fazer Do canal Eu tô realmente muito feliz Em trazer essa série pra vocês E com os resultados Que estamos tendo com ela E agora Ainda mais que eu tenho guest E agora eu tô mais feliz ainda Então eu vou lá pro spawn Vou dar uma treinada Vou evoluir o print up Pro próximo nível E eu espero vocês No próximo episódio Muito obrigado Por ter deixado até aqui Um abraço do patefo Até a próxima E valeu E valeu